Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a paraxá de Noah, não é? Está escrito na nossa Torah que Noah Hayat Tzadik Bedorotav Noah foi um grande, foi um tzadik na sua geração Já começa a nossa pergunta importante Será que ele foi tzadik na sua geração? Porque a geração em si era descabida de moral e ética, estava corrupida e destruída Logo, Noah era uma pessoa comum E só por ser comum já era chamado tzadik? Perto do que ocorria na sua própria geração? Ou não? Outros sábios dizem, óbvio que não Se ele era um tzadik injusto na geração dele Que dirá se ocorresse a vida dele em outra geração, em outra encarnação Da qual ele seria mais ainda tzadik Porque ele teria ajuda do próprio meio ambiente Essa fica uma dúvida, mas é uma dúvida um tanto teórica Porque no final das contas, na prática, o que importa é que ele foi um grande tzadik mesmo E não há dúvida nenhuma A Kabbalah fala, inclusive, que ele tinha a alma judia Ele fez parte do povo judeu Já que ele foi o pai de Shem De um dos três filhos da qual deu origem lá a Avraham Dez gerações depois Tá certo, pessoal? Tecnicamente, se a gente olha de forma superficial, não era judeu Noah A Shem mandou ele ficar durante 120 anos construir uma arca E durante os 120 anos, todo mundo aparecia em volta e chamava ele de maluco Ô doidão, qual o teu problema aí, cara? Se acostumou numa arca gigante Noah falava, olha, que Deus vai mandar um de novo Vai destruir o mundo Todo mundo ria, gargalhava Zoava ele No final das contas, ele tava certo Inclusive, quando começou a ter uns pinguinhos caindo Depois dos 120 anos da arca de Noah Começou a cair uns pinguinhos Os perversos da geração, ou seja, infelizmente quase todos Disseram, e aí, cara, esse era o dilúvio E Noah dizendo, olha, vai piorar Não é melhor você se salvar No final das contas, ninguém queria ser salvo Quando começou o dilúvio de verdade, as pessoas queriam matar Noah Queriam destruir arca Que é aquele pior tipo de ser humano que tem Que é aquela ideia Deus, se você me der uma coisa boa Mas tiver que dar duplamente pro meu amigo Então eu peço pra você tirar um olho Porque dessa forma você vai tirar dois olhos do meu amigo É aquele tipo de inveja e de ódio Que o que importa não é nem o que eu tenho O que importa é que os outros em volta continuem não tendo É aquela coisa de não querer o sucesso dos outros Pra assim sempre eu me sentir destacado Ou ao menos me sentir bem na fita Daquela geração da qual, no momento da qual eu encontro Pessoal, tem muita coisa interessante Dessa para achar Mas eu já quero falar logo a bomba Que eu tô ansioso pra dizer pra vocês Desse Dvar Torá Dvar Torá em português é falar algumas palavras Torá Então desse Dvar Torá eu quero falar logo uma bomba Essa semana, 2017 Pra registrar aqui, pessoal No final, no meio, né? Tomamos o dia 20 mais ou menos 20 de outubro Nesse dia 20 de outubro de 2017 Nessa semana que passamos A Rússia e seus cientistas Descobriram uma coisa impressionante que vale a pena falar Eles descobriram que perto do centro da terra Que chama em hebraico Betem Aolam Que é a barriga do mundo Se encontrou uma superfície de água Tá certo? Em cima do magma De 12 quilômetros de profundidade 12 quilômetros de profundidade de pura água Os russos fizeram uma conta Entenderam que essa quantidade de água Que tem debaixo da terra É maior do que toda a água que existe Acima da nossa superfície Em todos os oceanos juntos Por que isso é interessante? Porque sempre os cientistas disseram Que não existe água debaixo da terra Já que o magma esquenta E dessa forma Ele faz com que saia somente a umidade Porque ele acaba com toda a água Ele ferve toda a água debaixo da terra E a gente tem uma bênção Que o povo judeu faz quando acorda Bendito é você, Deus dono de todo mundo Que você jorra a terra sobre a água E todo mundo pergunta Que água é essa que tem debaixo da terra? É que é um lençol freático ali Outro? Com certeza não pode ser um negócio desse Porque a Torá está dando a entender Que é água mesmo Água viva Muita quantidade E aí a gente vê A partir de agora Que a ciência durante todos os milhares de anos Falou errado Durante milhares de anos Quando se lia no Terrilim Que o rei Davi falava da água debaixo da terra Se ria Quando se falava da bênção Que um judeu faz todo dia quando acorda Imagina um judeu inteligente, entre aspas Um judeu cientista Mas que ao mesmo tempo que ele é cientista Ele é religioso Como ele faria Sabraha antigamente Quando ele pensava Não existe água em quantidade debaixo da terra Hoje em dia a gente vê Que sempre a conclusão que a gente tem que tirar é o seguinte A ciência precisa rastejar muito Mas devagarzinho Ela vai chegando lá E ela vai entendendo o que a Torá diz Porque Deus construiu o mundo dele Ele sabe muito bem do mundo que ele está falando Pessoal Outra coisa bombástica para falar para vocês Dessa paraxá Que é o seguinte É sabido que a gente fala muitas vezes Ah, encontramos um corpo humano com 30 mil anos Encontramos um corpo humano com 15 mil anos E a Torá fala que o mundo tem 5.778 Bom, inicialmente pela Kabbalah Primeiramente que o tempo é diferente Ainda mais no início da criação Então pela Kabbalah a conta é outra A conta em cima do que está escrito de forma literal 5.778 é uma outra conta muito maior Porém Mesmo assim Se a gente olhasse de forma literária A gente já poderia trazer aqui Varrê de informações bonitas Por exemplo A Torá fala que o dilúvio caiu com água Fervendo com enxofre Tá certo? Inclusive a Kabbalah diz que isso faria Faria não Fez com que os ossos do corpo humano Que foram destruídos Envelhecessem a matéria Já que a água fervendo junto com enxofre Envelhece a matéria que é o osso Então quando um cientista hoje Vem e olha através de carbono 14 Quanto é datado Aquele corpo Ele fala 10 mil anos Mas é uma data errônea Porque na verdade A fervura D'água Em conjunto com enxofre Envelheceu a matéria Fazendo com que os cientistas Errassem na sua contabilidade Pessoal É muita coisa interessante A gente vê que Noar teve três filhos Shem, Ham e Yafet Shem É o bom nome É o nome Da onde vai sair Dez gerações depois de Noar O povo judeu Tá certo? Ham Saiu Os africanos E Yafet Vem de Yofi É a beleza É o consumismo É o materialismo Que tá ligado ao Edom Tá ligado depois a Roma A Grécia Tá ligado depois E muitas vezes ao Ocidente É os países que só se importam Com riqueza E com consumismo A gente vê que o mundo É bem interessante A última coisa que eu queria falar Que eu não quero ser muito extenso Nesse novo programa De para a sua da semana Toda sexta-feira É falar o seguinte Por que que Deus destruiu O mundo Quando tinha Noar Na geração de Noar Mas não destruiu o mundo Na torre de Babel Quando as pessoas Queriam construir uma torre Que ficasse acima de Deus Pra reinar acima de Deus Pô, idolatria Pegaram pesado demais Como é que pode ser? A resposta é a seguinte Em Noar As pessoas estavam Além de serem perversas Elas estavam desunidas Além de ter muita Muita relação homossexual Muito estupro Tudo que é abominação E contra a Torá Matança Pessoas más Enfim Todo tipo de perversidade Eles eram ainda desunidos Na geração da Torre de Babel Na geração inclusive De Sodoma e Gomorra Tá certo? Também na Torre de Babel Você vê que Deus Destrói aquela parte Mas ele não leva isso Ao mundo inteiro E ele ainda dá mil chances A mais Quando Avram diz Deus E se tiver cinquenta justos Você não destrói? Aí Deus fala Eu não destruo Por que? Porque mais bondade Nesse caso Porque querendo ou não As pessoas eram mais unidas Em Sodoma e Gomorra Menos As pessoas eram tão perversas Quanto Noa Ou até mais Porém na Torre de Babel As pessoas eram extremamente unidas E isso é um ponto que diverge E faz realmente um paralelo Mesmo quando a pessoa está sendo má Ela está sendo má Mas ela está unida Ela está respeitando a união Então ela tem algum ponto positivo Para, entre aspas, pedir para Deus Para não ser destruído Então Deus nesse caso Ele alimentou a confusão Ele confundiu as línguas E deixou o mundo assim Confuso Para que as pessoas Não pudessem Dessa forma Tentar fazer alguma maldade Ou tentar fazer mais idolatria Do que estavam fazendo Dessa forma A gente aprende o seguinte Que ser unido É uma coisa muito boa Ser unido Fazendo a coisa certa É sempre o ideal A gente aprende A paraxá de Noa Um milhão de coisas Uma delas, pessoal É que se a gente Num meio ambiente negativo Consegue ser justo Então a gente é comparado a Noa Por outro lado A gente também Tem que saber Que Noa Não tinha opção Ele viveu numa geração ruim E não tinha muito o que optar Nós temos a nossa opção Por isso que a Torá nos diz Que é proibido Se colocar em teste Muita gente me fala Eleal É, mas peraí É muito fácil viver bem Em Israel O Jerusalém É uma comunidade religiosa O difícil mesmo é morar no Rio de Janeiro E ser religioso Isso não é pra ser um desafio A gente já tem muito desafio na vida Pra ainda a gente ficar se colocando em desafio Como se a gente fosse todo poderoso A gente tem que ser humilde A gente tem que ser honesto E saber nossas fraquezas Ser humano Não se coloca em teste Quando Deus te dá um teste Você não tem opção E vai com toda a força Pra passar por ele Pessoal Esse foi o primeiro programa Eu ainda vou fazer retorativamente Da paraxada Semana passada Bereshit E a gente Se Deus quiser Toda semana De forma entre 6 a 10 minutos Vamos fazer uma paraxada Semana Toda sexta-feira Tudo de bom galera E Shabbat Shalom Pra todos vocês